Meu nome é Isabela Martins. Nunca conheci meu pai, mas sinceramente não sentia que estava perdendo muito. Minha mãe trabalhava duro para manter comida na mesa e um teto sobre nossas cabeças. Desde que me lembro, eu ajudava em casa, louça, roupa, o que fosse preciso. Minha mãe sempre dizia, Bela, você precisa aprender a se virar sozinha. O mundo não vai fazer isso por você. Essas palavras ficaram comigo. Nosso apartamento era pequeno, mas era nosso lar. O som da velha máquina de costura da minha mãe era a trilha sonora da minha infância. Ela ficava acordada até tarde consertando roupas para ganhar um dinheiro extra. Eu costumava adormecer ao som rítmico da máquina. Do que eu gostava. Computadores. Começou quando nossa escola recebeu alguns PCs doados. A maioria das crianças os usava para jogos, mas eu estava fascinada pelo que os fazia funcionar. Eu ficava depois da aula mexendo, aprendendo. Um dia, o Sr. José, o professor de informática, me pegou tentando instalar um software de edição de vídeo. O que você está fazendo, Isabela? Ele perguntou, erguendo uma sobrancelha. Eu congelei, achando que estava com problemas. Eu só queria aprender a editar vídeos, respondi. Em vez de ficar bravo, ele sorriu. Por que não disse antes? Deixe-me te mostrar alguns truques. A partir daquele dia, todas as terças e quintas depois da aula, o Sr. José me ensinava os detalhes da edição de vídeo. Em casa, eu praticava no nosso velho computador que vivia travando. Quando a formatura do ensino médio se aproximou, a realidade me atingiu em cheio. Faculdade não estava nos meus planos. No dia seguinte à formatura, marchei para a WKTV, nossa emissora local. A recepcionista me olhou como se eu fosse louca quando perguntei sobre vagas de emprego, mas me indicou o departamento de RH. Três entrevistas e um teste prático depois, eu tinha meu primeiro emprego de verdade, assistente de edição de vídeo. O salário não era grande coisa, mas era um começo. Pelos próximos dois anos, trabalhei duro. Durante a semana na emissora, nos fins de semana fazendo trabalhos freelance, cada centavo que eu conseguia economizar ia para o meu fundo de faculdade. Era exaustivo, mas eu estava determinada. Então, numa rara noite de folga com Lívia e Carlos, tudo mudou. Estávamos numa festa na casa de um amigo de um amigo. Foi lá que conheci ele. Ricardo Tomás. Ele não era o que você chamaria de convencionalmente bonito, meio nerd, com óculos de aro grosso e um sorriso levemente torto. Mas quando ele começou a falar sobre seu trabalho em desenvolvimento de software, seu rosto todo se iluminou. Fiquei intrigada. Quando a festa estava acabando, Ricardo pediu meu número. Hesitei por um segundo, depois pensei em que se dane a ideia. Hesitei. Os meses seguintes foram como um turbilhão. Ricardo e eu começamos a namorar, e foi bem. Foi bom. Diferente do que eu esperava, mas de um jeito bom. Uma noite, enquanto voltávamos de um cinema, Ricardo me pediu em casamento. Eu aceitei. O casamento foi pequeno, mas lindo. Minha mãe chorou de felicidade, e os pais de Ricardo, Lúcia e Roberto, bem, eles me surpreenderam. Eu estava nervosa em conhecê-los, dado todo o lance de família rica, mas eles foram calorosos e acolhedores desde o início. Os primeiros dois anos de nosso casamento foram bons. Não perfeitos, mas bons. Tínhamos nosso próprio lugar, um apartamento aconchegante não muito longe da emissora onde eu ainda trabalhava. Ricardo tinha seu emprego em uma grande empresa de tecnologia, e as coisas eram confortáveis. Viajamos um pouco, principalmente passeios de fim de semana pelo país. Era mais do que eu já tinha feito crescendo, e eu amava a cada minuto. Ver novos lugares, experimentar novas comidas, era como se o mundo novo tivesse se aberto para mim. Mas então as coisas começaram a mudar. Começou com pequenas coisas. Ricardo suspirava quando eu falava sobre o trabalho, ou revirava os olhos quando eu ficava empolgada com uma nova técnica de edição que tinha aprendido. Depois, foi ficando mais frequente. A primeira vez que ele arranjou uma desculpa para não me levar a uma festa do trabalho, não pensei muito nisso. É só uma coisa chata do escritório, ele disse. Você não ia gostar. Mas então aconteceu de novo. E de novo. Uma noite, ouvi ele no telefone com um colega de trabalho. É, só eu hoje à noite. Você sabe como é, Bela, não curte muito esses eventos. Me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não curto esses eventos? Ele nunca tinha me dado uma chance. Naquela noite, confrontei ele. Ricardo, por que você não quer mais que eu vá aos eventos do seu trabalho? Você tem vergonha de mim? Não é isso, ele respondeu. É só que às vezes é difícil para você acompanhar as conversas, sabe? Não quero que você se sinta deslocada. Suas palavras doeram, mas uma parte de mim se perguntou se ele estava certo. Talvez eu precisasse me esforçar mais. Então tomei uma decisão. Eu ia voltar a estudar. Me matriculei em aulas noturnas na faculdade comunitária local, estudando tecnologia da informação. Era difícil equilibrar trabalho, estudos e meu casamento, mas eu estava determinada a fazer dar certo. Mas mesmo enquanto eu me matava de trabalhar para me aperfeiçoar, as coisas com Ricardo continuavam piorando. O distanciamento se transformou em desprezo aberto. O homem com quem eu me casei parecia estar desaparecendo diante dos meus olhos, substituído por alguém que eu mal reconhecia. E então veio a noite que mudou tudo. Eu tinha acabado de chegar em casa de uma aula tarde da noite, exausta, mas me sentindo bem por ter ido bem em uma prova. Ricardo estava na sala, um copo de uísque na mão. Onde você esteve, ele exigiu. Na aula, lembra? Eu te falei que tinha uma prova importante hoje à noite. Ele zombou. Você é uma tola e uma caipira, Bela. E nenhuma quantidade de estudo vai mudar isso. Me senti como se tivesse levado um tapa, mas antes que pudesse responder, ouvi um suspiro vindo da porta. Lúcia e Roberto estavam lá, com expressões horrorizadas. Lúcia se inclinou para a frente, seus olhos faiscando. Como você ousa falar assim com sua esposa, Ricardo? Nós te criamos melhor do que isso. Vocês não entendem, disse Ricardo, sua voz subindo. Vocês sabem como é embaraçoso ter uma esposa que não consegue nem acompanhar conversas básicas em eventos do trabalho? Eu me encolhi, mas as próximas palavras de Roberto nos chocaram todos em silêncio. Embaraçoso, ele trovejou. Deixe-me te contar sobre o embaraçoso, moleque. Seu avô, meu pai, não tinha um pingo de educação formal. Ele nasceu na parte mais pobre da cidade. Trabalhou até os ossos para me dar uma vida melhor. Então não ouse sentar aí e agir como se fosse algum tipo de aristocrata. Senti uma onda de carinho pelos meus sogros, mas as próximas palavras de Ricardo congelaram isso. Eu vou me comportar como eu bem entender, ele cuspiu. Esta é a minha vida, meu casamento. Depois que seus pais saíram, Ricardo começou a viajar mais frequentemente. Viagens de fim de semana com amigos, ele dizia, nem se preocupando mais em me convidar. Eu me joguei no trabalho e nos estudos, pegando trabalhos extras nos fins de semana para preencher as horas solitárias. Então minha mãe ficou doente. Câncer, disseram os médicos. Era agressivo, e em poucos meses ela se foi. Me senti perdida, a deriva sem minha âncora. Ricardo mal estava presente, oferecendo tapinhas desajeitados nas costas em vez do conforto que eu ansiava. No meu luto, me vi me aproximando mais e mais de Lúcia. Ela ligava para ver como eu estava, me convidava para tomar chá, simplesmente sentava e conversava comigo por horas. Era o conforto maternal que eu desesperadamente precisava. Mas isso só parecia enfurecer Ricardo ainda mais. Uma noite, depois que eu tinha passado a tarde na casa dos pais dele, ele explodiu. — Por que você está sempre lá? — ele gritou. — Você está tentando virar meus pais contra mim? Fiquei atônita. — O quê? — Não, Ricardo. Eu só, eu precisava de alguém para conversar. Fui para a cama naquela noite com lágrimas nos olhos, me perguntando como as coisas tinham dado tão errado. Algumas semanas depois, comecei a me sentir mal exausta o tempo todo, enjoada pelas manhãs. No início, atribuía ao estresse e ao luto, mas conforme os sintomas persistiam, uma possibilidade diferente começou a se formar na minha mente. Comprei um teste de gravidez no caminho de casa do trabalho um dia, meu coração disparado enquanto esperava pelos resultados. Quando aquelas duas linhas apareceram, senti uma mistura de alegria e terror. Um bebê. Nós íamos ter um bebê. — Naquela noite, esperei nervosamente Ricardo chegar em casa. Quando ele finalmente entrou pela porta, respirei fundo. — Ricardo, precisamos conversar. — Estou grávida. A expressão no rosto dele não era de alegria, nem mesmo de surpresa. Era pura fúria. Grávida, ele cuspiu. — Você está brincando comigo? — Não podemos ter um bebê agora. — Faça um aborto, Bela. — É final. Fugi do apartamento, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Sem tensar, me vi na porta da casa de Lúcia e Roberto. Quando Lúcia abriu a porta e viu meu rosto, imediatamente me puxou para um abraço. Entre soluços, contei tudo a eles. Sobre a gravidez, sobre a reação de Ricardo. Nunca vi Roberto parecer tão bravo ou Lúcia tão determinada. — Escute bem, Isabela, disse Lúcia, segurando meu rosto em suas mãos. — Esta é sua decisão. — Se você quiser este bebê, nós vamos te apoiar em cada passo do caminho. — Ricardo, que se dane. Os próximos meses foram um borrão de consultas médicas, trabalho e tensão crescente em casa. Ricardo mal falava comigo, passando a maior parte do tempo fora com amigos. Eu me concentrei no meu trabalho, economizando cada centavo extra que podia para o bebê. Uma tarde, eu tinha uma consulta médica para fazer alguns exames de rotina. Tinha tirado meio-dia de folga do trabalho e estava ansiosa por uma noite tranquila em casa depois disso. Quando entrei no nosso condomínio, notei o carro de Ricardo no estacionamento. Estranho, ele geralmente estava no trabalho neste horário. Subia as escadas até nosso apartamento, mexendo com as chaves. Ao abrir a porta, ouvia a voz de Ricardo. — Estarei aí em um minuto, amor. Só pegando minha mala de viagem. Meu coração começou a disparar. Entrei e lá estava Ricardo, fazendo as malas. — Com quem você estava falando? — Para onde você vai? Antes que ele pudesse responder, ouvi uma buzina de carro lá fora. Ricardo xingou baixinho e pegou sua mala. — Não tenho tempo para isso. Conversamos quando eu voltar. Segui ele até o estacionamento, exigindo respostas. — E foi então que eu a vi. Sentada no banco do passageiro do carro de Ricardo estava uma mulher. Ela era linda, com longos cabelos loiros e maquiagem perfeita. E ela estava muito, muito grávida. Enquanto eu ficava ali parada, congelada de choque, ela saiu do carro. Ela caminhou em minha direção com um sorriso presunçoso no rosto. — Então você deve ser Isabela, ela disse, sua voz pingando falsa doçura. — Eu sou Melissa, a namorada do Ricardo. Me virei para Ricardo, que não conseguia nem me olhar nos olhos. — Isso é verdade? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Ele a sentiu, ainda sem me olhar. Senti uma onda de raiva e nojo. — Você não tem vergonha? Perguntei a Melissa, minha voz tremendo. — Ele é casado. — Nós também vamos ter um bebê. O sorriso de Melissa ficou frio. — Vergonha? — Não, querida. Eu tive que lutar pela minha felicidade, e você já perdeu essa batalha. Não é minha culpa se você não conseguiu manter seu homem satisfeito. Me virei para Ricardo, a fúria substituindo meu choque. — Como você pode fazer isso comigo? — Com o nosso bebê? Ele finalmente olhou para mim, seu rosto uma máscara de indiferença. — Ah, qual é, Bela? Nós dois sabemos que este casamento foi um erro. Eu nunca te amei. Você era conveniente. Uma boa dona de casa, alguém para manter a cama aquecida. Mas Melissa, ela é minha alma gêmea. Ela é inteligente, educada. Ela se encaixa no meu mundo. Cada palavra era como uma faca no meu coração. Fiquei ali parada, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto Ricardo entrava no carro com Melissa. Volto na segunda-feira para pegar o resto das minhas coisas. Ele disse. Podemos falar sobre o divórcio, então. Enquanto eles se afastavam, caí de joelhos no estacionamento, meu mundo desmoronando ao meu redor. Peguei meu telefone com as mãos tremendo e disquei o número de Lúcia. Quando eles chegaram ao meu apartamento naquela noite, Lúcia deu uma olhada no meu rosto manchado de lágrimas e me puxou para um abraço feroz. Escutei, entorpecida, enquanto Roberto repreendia Ricardo pelo telefone, suas palavras afiadas, cortantes. Como você ousa tratar sua esposa assim? Ele trovejou. A mulher que está carregando seu filho. A voz de Ricardo veio pelo viva voz, defensiva e fria. Pai, você não entende. Melissa é? Não ouse mencionar o nome dessa mulher. Lúcia interrompeu. Nós nunca vamos aceitá-la. Está me ouvindo? Nunca. Houve uma pausa, então a voz de Ricardo, fria e calma, tudo bem. Não preciso da aceitação de vocês. Não preciso de vocês. Tenho Melissa agora, e é tudo o que preciso. Os meses seguintes foram um turbilhão. Com a ajuda de Lúcia e Roberto, encontrei um pequeno apartamento mais perto deles. O processo de divórcio foi feio, com Ricardo me enfrentando a cada passo, mas no final estava feito. Eu estava livre dele, pelo menos legalmente. Quando minha filha Sofia nasceu numa manhã ensolarada, foi Lúcia quem segurou minha mão durante o parto. Roberto andava de um lado para o outro na sala de estera, todo o nervosismo de um avô de primeira viagem. Ricardo se recusou a ver Sofia. Quando levei à justiça por pensão alimentícia, ele teve a audácia de exigir um teste de paternidade. Concordei, sabendo a verdade. Os resultados vieram confirmando o que eu já sabia. Sofia era filha dele. O tribunal ordenou que ele pagasse pensão, mas eu sabia que era melhor não contar com o apoio dele. Os anos que se seguiram foram desafiadores, mas também cheios de alegrias inesperadas. Me dediquei aos estudos, finalmente conseguindo meu diploma em tecnologia da informação. No trabalho, minha dedicação valeu a pena com uma promoção para editora sênior. Mas as verdadeiras bênçãos eram Lúcia e Roberto. Eles abraçaram seu papel de avós com um fervor que às vezes me trazia lágrimas aos olhos. Os fins de semana eram preenchidos com viagens ao parque, jantares em família e sessões de cinema improvisadas. Eles eram a família que eu sempre sonhei, e Sofia os adorava. Cinco anos se passaram num piscar de olhos, entre histórias na hora de dormir, joelhos ralados e momentos de orgulho. Sofia estava crescendo e se tornando uma menina inteligente e gentil, com o sorriso da avó e a curiosidade do avô. Então, numa terça-feira comum, tudo mudou novamente. Roberto desmaiou em casa. O diagnóstico era sombrio, câncer de pâncreas avançado. Os médicos deram a ele meses, talvez semanas. Me dediquei a ajudar Lúcia a cuidar dele. Trabalho, Sofia, minhas próprias necessidades, tudo ficou em segundo plano. Roberto tinha sido mais um pai para mim do que meu próprio pai jamais fora, e eu estava determinada a estar lá por ele até o fim. Apesar de nossos melhores esforços, apesar dos tratamentos e das orações, Roberto nos deixou três meses depois. Segurei Lúcia enquanto ela chorava, sentindo como se tivesse perdido meu próprio pai. No funeral, fiquei entre Lúcia e Sofia, nossas mãos entrelaçadas. Ricardo não apareceu. Eu não esperava realmente que ele viesse, mas sua ausência era um lembrete gritante de quão longe ele tinha caído. Conforme as semanas passavam, a saúde de Lúcia começou a declinar rapidamente. A perda de Roberto parecia ter drenado sua vontade de viver. Ela ficou frágil, frequentemente confusa e propensa a longos períodos de silêncio. A solução me ocorreu naquela noite, enquanto eu estava deitada acordada, preocupada. Na manhã seguinte, liguei para meu chefe e me organizei para trabalhar remotamente. Então, arrumei as coisas de Sofia e nossas coisas essenciais e nos mudamos para a casa de Lúcia. Nossa nova rotina exigiu alguns ajustes. Contratei uma enfermeira para cuidar de Lúcia durante as manhãs, enquanto eu trabalhava em meus projetos de edição de vídeo. À tarde, Sofia e eu assumíamos. Líamos para Lúcia, ajudávamos com seus exercícios de fisioterapia ou simplesmente sentávamos e relembrávamos tempos mais felizes. Semanas se transformaram em meses. Lúcia tinha dias bons e ruins. Nos dias bons, sentávamos no jardim, aproveitando o sol e a companhia uma da outra. Nos dias ruins, eu segurava sua mão enquanto ela chorava por Roberto, pelo filho que ela havia perdido muito antes da morte do pai. Numa tarde ensolarada, Sofia e eu voltamos de uma caminhada e encontramos um homem de terno saindo da casa. Meu coração disparou, temendo o pior. Lúcia, chamei-a ao entrar. Está tudo bem? Ela estava sentada em sua poltrona favorita, parecendo cansada, mas composta. Está tudo bem, querida. Aquele era apenas o Sr. Henrique, meu advogado. Precisava discutir alguns assuntos legais com ele. A senti, não pressionando por detalhes. Se Lúcia quisesse compartilhar, ela o faria. Tudo bem. Que tal um chá? Três semanas depois, Lúcia faleceu durante o sono. Com as mãos tremendo, disquei o número de Ricardo. Quando ele atendeu, lutei para manter minha voz firme. Ricardo é Isabela. Sua mãe faleceu esta manhã. Houve uma longa pausa, então a voz de Ricardo, fria e distante. Bem, não posso dizer que estou surpreso ou particularmente chateado. Aquela mulher fez suas escolhas. Olha, não vou ao funeral. Só me avise quando a leitura do testamento estiver marcada. No dia do funeral, a igreja estava lotada. Lúcia tinha tocado tantas vidas, e isso era evidente. Enquanto eu estava no púlpito para fazer o elogio, com Sofia segurando minha mão, olhei para o mar de rostos, amigos, vizinhos, colegas, todos ali para dizer adeus a uma mulher que tinha amado tão ferozmente e sido tão amada em troca. A ausência de Ricardo era um vazio palpável, um lembrete da tragédia que tinha dilacerado esta família. Mas enquanto eu começava a falar, compartilhando memórias da bondade de Lúcia, sua força, seu amor inabalável, percebi algo profundo. Família nem sempre é sobre sangue. Às vezes, é sobre escolha. E Lúcia tinha escolhido me amar, amar Sofia, mesmo quando seu próprio filho tinha virado as costas para nós. Enquanto deitávamos Lúcia para descansar ao lado de Roberto, fiz uma promessa silenciosa. Eu oraria sua memória vivendo com o mesmo amor e graça que ela tinha me mostrado. E me certificaria de que Sofia crescesse sabendo dos avós incríveis com quem ela tinha sido abençoada, mesmo que o tempo juntos tivesse sido curto demais. Alguns dias depois de sepultarmos Lúcia, recebi uma ligação do Sr. Henrique, o advogado dela. Senhora Tomás, é hora de ler o testamento. Pode vir ao meu escritório amanhã às dez horas. Já contatei o Sr. Tomás, ele estará lá. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de advocacia com o estômago em nós. Respirei fundo e entrei. Ricardo estava lá com Melissa, ambos vestidos com roupas caras e usando expressões idênticas de desdém. Os olhos de Melissa me avaliaram, seu lábio se curvando com desprezo. Vamos começar, disse o Sr. Henrique, abrindo uma pasta. Enquanto ele lia, observei o rosto de Ricardo. No início, ele parecia entediado, depois confuso e, finalmente, quando a compreensão o atingiu, furioso. Isso não pode estar certo, ele interrompeu. Leia de novo. O Sr. Henrique suspirou. Sr. Tomás, está bem claro. Sua mãe deixou toda a propriedade, incluindo a casa, para Isabela, Tomás e sua filha Sofia. Ricardo se virou para mim. Você, ele rosnou. Você manipulou minha mãe, sua aproveitadora. Bem, aproveite enquanto pode. Vou te expulsar daquela casa hoje mesmo. Enquanto eles saíam tempestuosamente, Melissa parou na porta. Você pode ter ganhado esta rodada, ela se bilou, mas confie em mim, não acabou. Fiquei ali, em choque, enquanto o Sr. Henrique explicava os detalhes do testamento. Não era apenas a casa. Lúcia tinha deixado tudo para Sofia e para mim, suas economias, seus investimentos, tudo. Ela queria garantir que você e Sofia fossem bem cuidadas, disse o Sr. Henrique gentilmente. Lúcia amava muito vocês duas. Lágrimas brotaram em meus olhos. Mesmo depois de partir, Lúcia ainda estava cuidando de nós. Mas Ricardo cumpriu sua palavra. O assédio começou naquela mesma noite. Ligações incessantes, ameaças, promessas de me destruir. Troquei meu número, mas não parou. Então veio a intimidação. Homens nos abordavam na rua, fazendo ameaças vagas sobre pagar o que devíamos. Sofia estava aterrorizada, se agarrando a mim sempre que saíamos de casa. Um dia, enquanto um homem fazia suas ameaças habituais, discretamente comecei a gravar no meu celular. Assim que ele saiu, fui direto para a delegacia. A investigação avançou rapidamente. Com minha gravação e depoimento, junto com declarações de vizinhos que tinham testemunhado o assédio, a polícia montou um caso sólido contra Ricardo. Quando confrontados com as evidências, os capangas contratados por Ricardo rapidamente se viraram contra ele, confirmando que ele os tinha pago para nos assustar. Nunca vou esquecer a expressão no rosto de Ricardo quando o policial colocou as algemas nele. No final, me foi concedida uma ordem de restrição contra Ricardo. Ele não podia chegar a menos de 150 metros de Sofia ou de mim, nem nos contatar de forma alguma. Naquela noite, enquanto colocava Sofia na cama, olhei ao redor do quarto que antes tinha sido de Lúcia. Agora estava cheio de bichos de pelúcia e livros infantis, um testemunho da nova vida que estávamos construindo. Vovó e vovô estão olhando por nós, Sofia murmurou sonolenta, agarrando o ursinho que Roberto tinha lhe dado no seu terceiro aniversário. Sim, estão, sussurrei, beijando sua testa. E eles estariam tão orgulhosos de você, minha menina corajosa. A vida finalmente se acomodou em um ritmo tranquilo. Sofia estava prosperando na escola, e eu tinha sido recentemente promovida editora-chefe na emissora de TV. O legado de Lúcia e Roberto nos tinha dado segurança, mas eu estava determinada a construir nosso próprio sucesso. Numa tarde ensolarada, ao sair do trabalho, uma figura familiar saiu de trás de um carro estacionado. Melissa, a esposa de Ricardo, não parecia em nada com a mulher polida que eu me lembrava. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos vermelhos e inchados. Isabela, por favor, ela disse, sua voz quebrando. Preciso da sua ajuda. Fiquei tensa, pronta para outra confrontação, mas suas próximas palavras me pegaram de surpresa. Nosso filho está doente. Ele precisa de uma cirurgia. Por favor, precisamos de dinheiro. Só metade da herança. Você não precisa de tudo. Precisa? Algo parecia estranho. O que há de errado com ele? Perguntei cautelosamente. Os olhos de Melissa correram ao redor. É, é o coração dele. Não, os rins. Os médicos dizem... Enquanto ela gaguejava em sua explicação, me lembrei de nosso primeiro encontro, seu sorriso presunçoso enquanto ela declarava vitória na nossa batalha. Uma clareza fria me invadiu. Sabe, Melissa, disse calmamente, alguém uma vez me disse que eu tinha que lutar pela minha felicidade. E parece que você já perdeu essa batalha. O rosto dela se transformou, a máscara de desespero substituída pela fúria. Sua vadia, ela cuspiu. Você nos deve esse dinheiro. Deveria ter sido nosso. Mantive minha posição. Eu não devo nada a vocês. Agora vá embora ou vou chamar a polícia. Enquanto eu me afastava, suas maldições diminuindo atrás de mim, senti uma sensação de encerramento. O último laço com minha vida antiga tinha sido cortado. Naquela noite, tomei uma decisão. Era hora de um novo começo. Vendi a casa de Lucy e comprei uma nova em um bairro diferente, onde Ricardo e Melissa não nos encontrariam. Agora, enquanto estou sentada em nossa nova sala de estar, observando Sofia fazer sua lição de casa, estou cheia de gratidão. Gratidão por Lucy e Roberto, que nos amaram incondicionalmente. Gratidão pela força que encontrei dentro de mim. E sim, até gratidão pelas dificuldades que me trouxeram até aqui. Olho para Sofia, sua testa franzida em concentração enquanto ela resolve um problema de matemática, e sorriu. Somos sobreviventes, ela e eu. E com o amor e as lições que Lucy e Roberto nos deixaram, sei que podemos enfrentar qualquer coisa que a vida nos reserve. O futuro é brilhante, e estamos prontas para ele. Obrigado. 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 Obrigado.